Polícia militar apreende grande quantidade de drogas em residência no centro de Campina. Mulher é presa suspeita de participação em assassinato no bairro do Pedregal. Catedral de Ocesana realiza programação especial com missas, confissões e procissão. E ainda, Serra Branca apresenta mais dois reforços para a sequência do estadual. Hoje é terça-feira, 26 de março de 2024 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente começa essa edição mostrando que a Polícia Militar, através da Rotam, apreendeu uma grande quantidade de drogas em uma residência no centro de Campina Grande. Foram encontradas maconha e cocaína prontas para o comércio e consumo, bem como o balanço de precisão. A capitã Camila, comandante da Rotam, explicou como foi que a polícia chegou aos entorpecentes. A proprietária percebeu que a casa estava sendo ocupada, solicitou apoio da polícia, a guarnição foi lá, fez diligências no local, não foi encontrado ninguém na casa, mas foi encontrado os entorpecentes. Então, a casa estava servindo de depósito e de localidade para o tráfico de drogas. Foi apreendido mais de 500 embrulhos de maconha já prontos para a venda, mais de 140 em vólucros de cocaína e ainda mais de 800 gramas de maconha em tablet, prontos para serem distribuídos. A polícia tem observado que no caso do centro da cidade, residências fechadas, sem moradores, servem sim para serem usadas pelos traficantes. Por isso, é importante a população estar atenta e informar a polícia militar sobre o fato e também continuamos fazendo essas diligências por localidades que aparentemente se encontram abandonadas e na verdade estão sendo localizadas como tráfico. Nessa casa específica não havia ninguém no local, também não havia nenhum tipo de imobília, então o material estava sendo guardado só para a comercialização. Olha, e continuando nas notícias policiais, a polícia prendeu uma mulher suspeita de participação em um homicídio registrado em janeiro no bairro do Pedregal. Os policiais da delegacia de homicídios prenderam um homem e uma mulher envolvidos com a morte de Jadilson Lima da Silva, que tinha 35 anos de idade. Ele era conhecido como Buiú do Pedregal. O que chama a atenção é o seguinte, aquele foi baleado na tarde de 25 de janeiro e morreu no dia seguinte no hospital e Jadilson tinha o mesmo apelido de um homem que matou o avô no dia 20 de janeiro no bairro Santa Rosa. Daí surgiu toda a situação que resultou na morte de Buiú, do Buiú do Pedregal, que nada tinha a ver com o que aconteceu no bairro Santa Rosa. E ontem pela manhã foram cumpridos dois mandados de prisão, sendo um contra o mandante de nome Isaías, que já se encontra preso no Serrotão por outro crime, e outro mandado contra uma mulher identificada como Maria, que teria sido ela a mulher que apontou a pessoa que nada tinha a ver com isso que aconteceu lá no bairro Santa Rosa. Então a investigação foi do delegado Eduardo Almeida e da equipe dele. A delegacia de homicídios esclarece que os dois executores foram identificados, um já foi preso anteriormente e o outro se encontra com um mandado de prisão expedido e a qualquer momento ele pode ser preso. E a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje uma operação que investiga uma fraude milionária na compra de medicamentos na cidade de Coremas, no Sertão Paraíba. A operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira com o objetivo de dar cumprimento a cinco mandados de busca e apreensão que foram expedidos pela oitava vara federal que tem sede na cidade de Souza, no Sertão da Paraíba. Os mandados foram cumpridos em João Pessoa, capital da Paraíba, e na cidade de Coremas, o alvo desta operação, que tinha o objetivo de combater os crimes de fraude em licitação, desvio de recurso público e também lavagem de dinheiro. De acordo com a Polícia Federal, entre os anos de 2017 e 2022, ou seja, durante um período de cinco anos, uma quantia superior a um milhão e cento e trinta mil reais teria sido movimentada, especialmente de recursos advindos do Fundo Nacional de Saúde e que tinham como objetivo beneficiar, de alguma forma, essa empresa que vencia as licitações e é ligada a um dos investigados. A operação foi batizada de Operação Galeno em homenagem ao Cláudio Galeno, famoso médico e filósofo grego, que ficou conhecido como o pai da farmácia. Um homem de 23 anos foi preso depois de se passar por uma mulher nas redes sociais e extorquir pessoas aqui na Paraíba. O delegado João Ricardo tem os detalhes pra gente. Na manhã de hoje, a Delegacia de Crimes Cibernéticos coordenou uma operação na cidade de Cosmópolis, no estado de São Paulo, onde foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. O investigado se passava por mulheres em redes sociais, manteve contato com vítimas aqui na Paraíba e depois de algum tempo de conversa, ele informava que saberia os dados dos familiares da vítima, das esposas da vítima e pedia valores para não divulgar as conversas, valores que chegaram até 20 mil reais. As vítimas nos procuraram no final do ano passado, no mês de dezembro, quando iniciamos as investigações e identificamos a pessoa no estado de São Paulo. Hoje foi dado cumprimento, a pessoa foi presa preventivamente e nós vamos averiguar tudo que tem no celular dele para depois concluir o inquérito, para que ele responda por todos os crimes que cometeu. A princípio, existe já o crime de extorsão e vamos ver se existem mais vítimas também em outros estados. Motoristas de transporte de passageiros por aplicativo realizaram na manhã de hoje, no Parque do Povo, uma mobilização contra o projeto de lei que regulamenta a profissão. Renato Diniz foi por lá e mostra para a gente o que realmente está deixando esse pessoal na bruca. Hoje nós estamos fazendo essa paralisação que é a nível nacional, o não contra essa PL 12-2024, que está tirando da categoria a obrigação, o direito de contribuir como MEI e nos trazendo uma obrigação de contribuir com a Previdência em 7,5% sobre o nosso bruto. E o curioso é que eles reconhecem na PL que do nosso ganho 75% é despesa, 25% é lucro, e nos tributa em 7,5% sobre o nosso total, sobre o nosso bruto. Agora, peraí, Jair Moglino, e esse negócio de dizer que motorista por aplicativo está ganhando muito dinheiro, como é isso? O motorista de aplicativo hoje tem uma despesa enorme com o seu carro. Nós rodamos hoje cerca de 200, 250 km, tem motorista que roda muito mais por dia dentro da cidade. Então, é uma existência de um profissional de volante diferente dos demais, que tem pontos de parada. nós não temos ponto de parada e por isso a nossa rotatividade é maior, por isso nossa despesa com combustíveis e insumos do carro é muito grande. Eu estimo hoje que não 75%, mas 60% desses ganhos do motorista hoje é despesa. Quantos motoristas por aplicativo você estima que temos em Campina Grande? Em Campina Grande hoje a gente estima ter em média de 5 mil motoristas na cidade de Campina Grande. Jair Moglino, o que é que vai acontecer então? Quer dizer que a partir dessa mobilização, que não é um fato isolado, um ato isolado aqui por Campina Grande não. O que vocês querem que realmente, olha, tem que ser desse jeito e pronto? A gente precisa de tirar essa medida de urgência que foi posta da contribuição de 7,5%. A gente precisa ser ouvido, a gente precisa passar para essas pessoas que estão construindo essa PL que os nossos ganhos não são em cima de como eles pensam por tempo. Nós ganhamos por KM, então precisamos ganhar por KM. Hoje o motorista de aplicativo roda a cidade de Campina Grande e a cidade circunvizinha fazendo suas viagens intermunicipais pela plataforma e nossos ganhos hoje se estendem a um lucro menor do que o estimado pela PL. Nossa despesa é bem maior do que o estimado pela PL e nossas obrigações estão vindo compulsoriamente. Esse sindicato que se diz representar a categoria nacionalmente, que está envolvida com essa PL, não atende aos motoristas, não responde às associações, não responde. Já provocamos ela por diversos meios, por e-mail, por carta R e ela não nos responde por que ela está apoiando esse tipo de PL que vai nos trazer muitas obrigações e nenhum benefício. Hoje você vê o profissional do volante como táxi, mototáxi registrado, ele tem desconto no carro zero, ele tem isenção, ele tem desconto no IPVA. E o motorista de aplicativos surge, como disseram lá em cima, como o presidente Lula disse, nasce uma nova categoria, já somos categoria desde 2018 que somos reconhecidos nacionalmente por uma lei nacional e em diversos municípios que já tem sua regulamentação municipal que já nos reconhece como categoria. Mudando de assunto, gente, uma novidade está sendo vista pelas ruas aqui de Campina Grande há algumas semanas. É o ônibus Sanfona, como ele está sendo chamado, que veio para ajudar os estudantes universitários da cidade. Vamos ver. a iniciativa é para dar mais conforto aos usuários do transporte público, especialmente os estudantes da UEPB e da UFCG, que em horários de pico pegavam transporte normalmente lotados, parecendo sardinha em lata. E hoje, para a gente ver como está sendo o funcionamento do ônibus, a gente vai pegar uma carona aqui na rota da linha 300B, que sai da UEPB até o centro. Vamos lá? Vitória me fala, essa linha aqui tem horário que é complicado. É sardinha em lata? É bem complicado. Tem uns horários de pico, né, obviamente. Justamente nesses horários entre meio-dia e uma hora é bem cheio. Tem muitos alunos que fazem parte do horário da tarde, como eu, e vão para a faculdade e sempre está bem cheio. Então, essa tática, essa nova tática de um ônibus sanfona é ótimo porque comporta mais gente, né, a gente consegue ficar mais confortável e tem mais assentos. Então, é a primeira vez também que eu pego esse ônibus. Estou bem assim... Está gostando? Estou gostando. Assim, como eu falei, é um ônibus que, assim, você vê, ele comporta muita gente. Isso é bom, principalmente para essa linha, que é uma linha que passa pelas duas faculdades, né, pela UFCG e pela UEPB. Então, é uma linha importante, ainda mais nesse formato, para comportar os estudantes, né, comportar esse nível de estudantes, tanto da UFCG quanto da UEPB. Aqui eu conheci a Maria do Carmo, que é a mãe da Maria Luiza, né, estudante da UEPB, e todos os dias vocês pegam essa linha. Ficou melhor agora com esse ônibus maior, com mais espaço, dona Maria do Carmo? Na verdade, é a primeira vez que eu estou andando neste ônibus, nesse. Mas, com relação ao número do ônibus, que é o B, 900B, o 300B, é formidável para mim. Tanto saindo da integração até a universidade, quanto da universidade até a integração. É ótimo, porque, no instante, chega tanto na faculdade quanto partida. Você acha que dá mais conforto por ter mais quantidade de lugares, evitar que as pessoas se fiquem em pé? Isso. Está aprovado? Com certeza. Tem que continuar? Tem que continuar, com certeza. Ela ainda está no quinto período, ainda tem muitos períodos pela frente para ela continuar nesse ônibus. Deus te dizer. Agora, como os ônibus sanfona, a quantidade de lugares disponíveis praticamente dobrou. Antes eram 43 assentos e agora são 80. A Deilton me fala, você que é o motorista que conduz os passageiros, tem hora que o ônibus é muito cheio. Essa linha, principalmente. Esse ônibus agora articulado, ele está melhor, dá mais conforto? O que é que o senhor tem percebido? Está bem melhor, dá mais conforto, não anda muito cheio, né? Porque ele é muito grande e tem muito espaço, os passageiros. Fica melhor para o senhor trabalhar, porque eu acho que o pessoal reclama bastante quando o ônibus está cheio, hein? Com certeza, reclama. Mas, por isso aqui ficou bem melhor, diminuiu mais o fluxo de passageiros nos outros carros. Está aprovado? Com certeza, aprovado. Olha, nós estamos na Semana Santa e várias missas e confissões estão sendo realizadas na Catedral de Nossa Senhora da Conceição. E na quinta-feira tem início Trido Pascual. A gente vai explicar tudinho agora. Nesta quarta-feira nós teremos três missas aqui na Catedral de Ocesana de Campina Grande. A primeira, às seis e meia da manhã, uma missa na Cripta e ao meio-dia e às dezessete e trinta, missa aqui na Catedral. Nesta quarta-feira nós teremos o último dia para confissões aqui nesse local e essas confissões acontecem das nove e meia até às três e meia da tarde. Na quinta-feira nós teremos três missas. Às oito e meia da manhã, missa dos Santos Olhos, às cinco da tarde, Santa Ceia do Senhor e às dezenove horas, adoração eucarística. Na sexta-feira, às três da tarde, teremos a celebração da Paixão do Senhor e às cinco horas da tarde, a procissão do Senhor morto. No sábado nós teremos a Vigília Pascal a partir das dezenove e trinta, sete e meia da noite e no domingo de Páscoa, três missas. Uma às dez da manhã, outra às quatro e meia da tarde e a última às sete e meia da noite. A orientação é que caso você queira frequentar alguma missa em alguma paróquia da cidade, procure a rede social dessa paróquia e busque a programação completa. Essa é, portanto, a programação aqui da Catedral de Ocesana de Campina Grande. Paulo Pessoa para o Borborema Notícias. A seguir, Serra Branca apresenta reforços para chegar em grande estilo na final do estadual e ainda jovem em criação para distribuir ovos de páscoa para crianças carentes. E a gente volta falando de esportes. Visando a reta final do campeonato paraibano, Serra Branca apresentou mais dois reforços para a sequência do estadual. O objetivo é, claro, né? Chegar na grande final em grande estilo e garantir o calendário em 2025. Chegou o gente para reforçar o elenco do Carcará. Para o meio de campo, o reforço vem de um paraibano, vindo do Marcílio Dias, em Santa Catarina. Eu tive o convite na pré-temporada. O Rafael me procurou, só que eu acabei, quando retornei da Arábia, acabei indo para o futebol catarinense. E agora, depois que acabou lá o campeonato catarinense, o Rafa me procurou novamente, perguntando se eu queria vir disputar as semifinais e a possível final do paraibano. E agora eu não poderia dizer não ao Serra Branca, né? Cheguei aqui, me surpreendi bastante com a estrutura. Eu já acompanhava um tempo já o Serra Branca e, para mim, estou muito feliz aqui. Com passagem pelo 13, Campinense, Nacional de Patos e Souza, o atleta está empolgado com a casa nova e disposto a buscar o primeiro título do clube. Eu sou paraibano, né? E quando recebi o convite de disputar essas semifinais, eu fiquei muito feliz, porque a gente sabe que é a força do futebol paraibano. E, se Deus quiser, estou aqui para ajudar o Serra Branca a conquistar, como eu falei, o primeiro objetivo é a gente chegar nas finais, que garante um calendário para o clube no próximo ano. E, se Deus quiser, a gente conquistar esse título paraibano, que vai ser muito importante para o clube. Quem também está recém-chegado por aqui é o atacante Tiaguinho. Ele veio emprestado do Santa Cruz de Pernambuco e já conhecia o Serra. A gente já tinha jogado um amistoso pelo Santa Cruz, tinha jogado um amistoso aqui contra o Serra no final do ano passado. E vi que é um time que tem uma estrutura boa, gostei bastante da estrutura e aceitei esse convite. A meta do atleta é conquistar vitórias e calendário para o próximo ano. E para a primeira partida das semifinais contra o Botafogo, lá em João Pessoa, os reforços já estão à disposição do técnico Raniele Ribeiro. Olha, agora a gente vai conhecer a história de uma jovem que decidiu deixar a Páscoa de crianças carentes e hospitalizadas mais doce. Tudo aconteceu quando a mãe da Letícia deu uma chacoalhada nela perto da Páscoa. E aí, acabou mudando a percepção da filha desse período. Vamos ver. Na casa de Letícia, sempre existiu uma tradição. Na Páscoa, todo mundo ganhava ovo de chocolate. Só que no ano passado, ela percebeu que estava chegando o domingo e nada de chocolate. O jeito foi pressionar a mãe. É um belo dia, eu questionei a minha mãe isso no ano passado. Mãe, será que esse ano eu não vou ganhar um ovo de Páscoa? A resposta de Dona Vânia foi curta, mas que fez um efeito. A senhora disse, Letícia, pelo amor de Deus, tudo que tu quer, tu tem, Letícia. E isso deu um chacoalhão nela? Deu. Aí ela disse, pronto, eu tenho. Então, eu tenho que, o que eu tenho, dividir com as outras pessoas, né? Mas Dona Vânia não tinha ideia do tamanho do prédio que ela instalou na cabeça da filha. E foi daí que Letícia resolveu criar uma lição e ajudar quem nunca teve a chance de comer chocolate na Páscoa. Deus colocou no meu coração a pergunta, né? Letícia, se você não vai ganhar ovo de Páscoa esse ano, existem pessoas que nunca ganharam ou estão longe de receber, que não têm acesso a essas coisas, né? Use os recursos que você tem, abençoe outras pessoas. E foi assim que começou esse projeto, né? Foi aí que ela usou as redes sociais para arrecadar chocolate. As doações vieram de todas as partes. Quem não podia doar chocolate ajudava de outras formas. Eu fiz a artezinha, né? E postei, vou fazer uma ação. Vou pegar o que eu tenho, os recursos que eu tenho, me juntar com os amigos e vou fazer uma ação para as crianças que não têm. E como eu falei, né? Eu não esperava a repercussão. Postei no meu Instagram, foi tirando print, me pedindo a arte e foi postando. E no outro dia, o pessoal comentando, letícia, eu tenho umas caixas de chocolate aqui, eu tenho barra de chocolate, eu tenho ovos. E eu digo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Vou mandar um valor para tu, para tu reverter na ação. E assim foi. A ação presenteou mais crianças do que ela mesma esperava. O grupo visitou hospitais e abrigos, levando chocolate, alegria e esperança. Foi bem emocionante, bem emocionante mesmo. Eu passei metade da ação chorando. Era, eu ficava de longe, assim, olhando meu amigo, a gente tem que ser muito grato. Este ano, ela quer fazer tudo outra vez. Já começou a arrecadar chocolates e também vai fabricar ovos. Dona Vânia, que é só orgulho, abraçou a ideia junto com a filha. Às vezes uma resposta, né, serve para outras coisas. Então, graças a Deus, foi uma resposta boa, que deu, assim, um tchan. Quem tiver doação de caixas de chocolate, de ovos, pode falar que eu vou buscar. Quem quiser me deixar aqui em casa também, quem quiser falar comigo lá no Instagram, Letícia, eu tenho uma doação, quero ser voluntário. Quem quiser ser voluntário, pode falar comigo. Estamos com as portas abertas. E, enfim, né, esse é nosso pedido. Se você tiver, doe, porque é muito gratificante e Deus recompensa. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui. Assista agora o SBT Brasil e a gente volta a se encontrar amanhã. Boa noite! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!